Olá caros seguidores, tudo bem malta do aço? Não, não está tudo bem, não está nada, tudo bem. Vocês devem ter reparado pelo título e provavelmente pela thumbnail que eu tenho a frente do passado, do meu passado CC toda udida, a minha bela mulher a olhar para o lado, esqueceu-se de olhar para a frente, lógico se estava a olhar para o lado, esqueceu-se de olhar para a frente e Piba errabou um Corsa todo lá dentro da mala do Corsa se fode-o e resumindo, eu tenho aqui a frente um bocado assim, um bocado assim amassado está assim um bocado amassado onde é que eu estou a ir? Antes de mais, muito obrigado ao Mecânica Sobre Rodas que está a disponibilizar para me ajudar eu estou a ir ter com o João ao estudo dele, onde ele faz vários vídeos onde eu tenho feito já lá também vários vídeos e vamos fazer a desmontagem aqui do CC em princípio, isto é só plástico não tem assim nada empenado por detrás do para-choques vamos ver os estragos que o carro tem vamos desmontar tudo e vamos ver o que é que ele precisa eu vou tentar fazer isto uma reparação low cost tentar arranjar um para-choques no OLX ou usado algum carro batido traseiro e eu que poupo uns cobres porque este carro devido à sua exclusividade do Passat CC é bastante exclusivo, não partilha quase componente nenhum com outro modelo então é tudo aos 500, para-choques é 500, Capão é 500 é tudo aos 500, deduzo eu, isto é tudo muito cá então eu vou tentar fazer uma reparação low cost depois vocês aí vão-me ajudar na busca por peças, por coisas assim mas fiquem por aí, eu estou a ir ter com o João acompanhem a desmontagem, vamos fazer um orçamento inicial que ele tem acesso ao preço das peças novas e depois vamos todos juntos em buscas, em busca, não em buscas de peças low cost para o meu CC fica por aí, acompanhem isto, vamos ver como é que ele está por detrás do para-choques partido oh glória, ai uma despesa vá malta, haja saúde, haja saúde era pior um braço partido era pior um braço partido é verdade, quer dizer, às vezes não vamos lá desmontar o carro olha então malta, já cá estou, como eu havia dito já cá estás ouro, este é o seu ateliê e a malta tem que subscrever aqui o canal do João porque o homem vai-me dar aqui uma ajuda preciosa para eu poupar uns robes ajuda? sim, ajuda a desmontar é que eu admito que... é que se eu meto as mãos ali e parto mais do que o arranjo então é o seguinte como eu anunciei a minha bela mulher furnicou-me o CC todo assim eu olho, o que é que parece João? nada de grave nada de grave muito forte mas é o para-choques a grelha o capô achas que o capô não tem reparação? eu de chapa, de chapa não estou vendo as opiniões mas acho que... malta alguém... algum daí de vocês seja bate-chapas o capô tem um toquezinho aqui abre lá um toquezinho aqui isso era boa ideia pedes um subscritor ajuda um toquezinho aqui pá eu não queria estar a comprar um capô novo pá aqui aparece-me com umas mocadas aqui em baixo pá não faças mais que o que já está isto vai ao lugar mas o que é que partiu? partiu aqui esta grelha esta grelha aqui está toda escavacada espera aí que vamos ficar uma chave e a gente vai começar a desbavar pá estas grelhas aqui debaixo a minha rica mulher tinha as deixado lá no chão mas elas não estão partidas é que cada grelha desta é para aí 50€ não é João? mais coisa menos coisa não sei mas a gente pode ver é capaz de ser à volta disso e eu ainda apanhei esta grelha esta tampa daqui e a grelha do lado lá esta partiu e a central também partiu também temos aqui o apoio do farol partido isto é que TM está a cortar o coração e porquê? porque este farol está rigorosamente impecável partiu foi os apoios essa é porque é o pior e eu vou ter que comprar um farol por causa dos apoios achas que só dar os apoios ia ao lugar? não é assim hoje em dia já temos táctica não porque o farol não tem nada a ver portanto é pá hoje em dia já temos material para soldar isto é a questão que passa um bocado às vezes pela estupidez da malta é que depois o que acontece vão ver o carro vão ver aqui ah bateu teve um grande acidente isto é só plástico não tem marado é o para-choque e é o farol porque hoje em dia os carros vamos desmontar e vamos ver vamos tirar o para-choques olha para já a grelha é nova uma grelha a nível de nem sequer não não nada pá isto só que isto é lá está é os carros novos se isto fosse um carro verde tínhamos destruído o outro carro todo como é um carro novo é bem dizer é plásticos para-choques a tão alto olha fiquem por aí eu agora não vou deixar isto a filmar a correr senão é uma grande chatice eu e o João vamos desmontar aqui o resto que falta vamos pôr tudo no chão e já vamos dizer-vos e eu também vou saber o que é que tenho que comprar vá fiquem por aí dá para depois vocês não dizerem que a gente desmontou tudo e não mostrarmos como é que se desmontava João aqui um take rápido é desaperta aqui na cava da roda não é? já está a cair peças 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 desaperta na cava da roda muito simples paradozinho aqui se não tiver elevador convém tirar as cavas de rodas para ver os parafusos todos aqui como estamos a desmontar convém de terem com atenção que é para depois montar outra vez até porque isto é plástico falta sempre aqui algumas peças é os dois aqui de cima mas estavam partidos como vou tirar agora estás a ver é mais outro aqui de lado e aqui em baixo já aperta é ao resguardo e depois é só puxar é muito fácil para fora se não é por um no youtube e vem pensar e pronto olha estão aqui já a ver o gajo cabeçola de fora vamos continuar aqui a desmontagem quando o para-choque estiver fora e a lógica oi 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 está quase está a pingar mas atenção que é da chuva isto dos radiadores está aqui tudo impecável é da chuva é da chuva como eu estava a dizer vamos desmontar aqui mais umas coisas e eu já faço o take está tudo desmontado ótica esquerda impecável ótica direita tem aqui os apoios partidos tem este apoio aqui partido e este aqui também está partido o para-choques totalmente aniquilado totalmente aniquilado esta grelha também está aniquilada tirámos esta barra só para descargo de consciência mas também está tudo à maneira e temos aqui o capô vincado agora eu preciso de vocês se souberem algum ferro velho alguém que tenha e no passo de cena ficou meu do que? eu preciso de vocês sim preciso os meus subscritores são de 100 mil ai já são olha no meio deste 100 mil alguém há de saber do passado CC para peças de um ferro velho que tenha um passado CC que olha também te digo já se dentro de 5 dias não arranjais o material poderia ser merda na rua preciso de um para-choques de uma grelha de uma óptica de direita e quem sabe de um capô se vocês conseguirem reparar isto digam-me vem cá buscar o capô eu pago o que tiver que pagar vocês voltam-me a entregar aqui o capô fazemos aqui um vídeo e vocês a levarem o vídeo paga o almoço de marisco não pago o marisco não o mcdonaldzito ainda vai a mulher a poupança pronto como eu havia dito não é nada grave é muita despesa não é John? é muita despesa porque este cara é exclusivo porque é malto estás a ver? se tivesse um passado normal essa merda era tipo ao pontapé mas eu tenho uma cena pequena para ti cola gira de cola se eu queria toda tinta de spray fica bacana não me desorientes desorientado já é o todo pronto só estava com isto eu vou também fazer o meu trabalho de casa vou tentar arranjar no OLX custo justo e essas coisas todas as peças estão aqui o que eu não conseguir arranjar usado é que o meu sponsor vai vender a preço filho de outra mãe irmão e filho de outra mãe 2.000€ de 5.000€ isso é só um para-choque de emotica és maluco mas a malta não sabe não 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 sim mas se vocês se estiverem calmo fizerem uma listazinha de material mas não viram material da autopartes e já agora a autopartes também vem material para coesão tem que ser por orçamento não está no sangue vocês pedem o material vem vocês com pá em duas ou três horas à porta do vosso prédio vocês tiram em parafusos em montarem foi o que a gente fez foi o que a gente fez aqui temos uma triagem exatamente uma triagem leva um capô depois leva um capô um pintor para entreitar e pintar e já vou para o NIA para o NIA o que eu não conseguir arranjar ou melhor o que a gente não conseguir arranjar usado bom aqui o meu o meu amigo da autopartes vai-me fazer preços de irmão filho de outra mãe what? espera aí espera aí vá olha subscrevam aqui o mecânica sobre rodas acompanhem aqui mais um filme fica bem tivemos o filme do Toledo que eu partilho o motor agora a minha mulher é outro filme partiu no passado há sempre um filme há sempre um filme vá fiquem bem a gente aqui ia ver os preços mas aqui na cave do João não temos internet no ateliê no ateliê sim no estúdio no estúdio do João não temos a internet eu depois vou pôr na descrição os pretos do para-choques novo que se eu não conseguir arranjar usado vai ter que ser novo tá malta vai fiquem bem uma ajuda procurem estas peças e mandem-me e-mail o meu e-mail está na descrição mandem-me e-mail o que é que vocês acharam e se vocês conseguirem reparar e quiserem que a vida dê uma ajuda e-mail e a gente tratamos disto vá fiquem bem grande abraço GAAAAS tem uma batida ali Eita porra